Vamos observar os resultados da PDG Realty, empreendimentos e participações, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 61,2% de 48.886 para 78.789. Resultado, lucro bruto caiu 72,4%, prejuízo operacional aumentou 112,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aumentou 44,3% e o prejuízo do período aumentou 21,6% de menos 225.664 para menos 274.406. Margem bruta, variação negativa menos 55,53 pp de 67% para 11,48%, imagem operacional variação negativa menos 19,26 pp e a margem líquida aqui, variação positiva, porém bem negativa ainda. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 190,3% de 21.143 para 78.789. Resultado bruto aqui, prejuízo bruto para um lucro de 9.042, prejuízo operacional aumentou 144,8%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo também aumentou 396,8% e o prejuízo do período aumentou 299,2% de menos 68.743 para menos 274.406. Margem bruta, variação aqui 35,17 pp de menos 23,69% para 11,48% e margem operacional líquida bem negativas aqui. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 3T23, para o 3T24, a receita ganhou 61,2% e os custos aumentaram 332,4%. Como isso fechou um resultado bruto 72,4% menor, de 32.757 para 9.042, menos 23.715. As despesas receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 15,3% de menos 62.280 para menos 71.799. Como isso fechou um prejuízo operacional 112,6% maior, de menos 29.523 para menos 62.757. Com o resultado financeiro líquido despesas financeiras, que aumentaram 34,5%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo 44,3% maior, de menos 233.879 para menos 337.515. Com o imposto de renda e contribuição social, dando uma ajudinha aqui, especialmente 3T24, fechou. Prejuízo, menos 228.294 para menos 274.537, aumento de 20,3%. E atribuído aos sócios de menos 225.664 para menos 274.406, aumento de 21,6%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 73 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 1 centavo. E o PL está em 0,01. PSR aqui, 0,15. Apesar de positivo aí o PL, bem baixinho, positivo. Porque o 4T23, vamos chegar lá, ele teve alguns números ali positivos. Observamos, ele teve um lucro aqui no 4T23, obviamente um lucro não operacional. Então, depois disso, está tudo negativo aqui, né? Então, este 4T23, como ele está ainda no cálculo aqui para os indicadores, ele está salvando os indicadores. Mas quando o 4T23 sair da jogada aí, no próximo trimestre, já não fará mais parte aí dos cálculos, vai dar um baque bem negativo aqui nos indicadores, hein? Então, o PVP está em menos 0,01, já que está com valor patrimonial por ação negativa aqui, menos 1,86 reais, com patrimônio líquido negativo, menos 3.242.000. Então, está negativo aqui, né? Está bem negativo em função disso. Estamos pagando aqui, ó, 1 centavo por uma ação que vale menos 1,86 reais, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 39,5% em função do patrimônio líquido negativo. Valor de mercado, 17.435, com um dividendo 0% nos últimos 12 meses e um prejuizão acumulado aqui, menos 11.038.000. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de 207.994, com um resultado prejuízo operacional nos últimos 12 meses, menos 586.771, está em menos 0,4 aqui. Então, está negativo, já que está com prejuízo operacional aqui, nos últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido, está em menos 6,4%, observando dívida líquida de 207.994, com patrimônio líquido de menos 3.242.000. Vamos ver o gráfico aí no comecinho de 2024, lá. Equivalente a 107,50 reais, o equivalente aí, porque ela vai sofrendo grupamento aí, então o valor vai alterando, mas o equivalente aí estaria em 107,50 no começo do ano, e agora está aqui em um centavo, hein? Observando aqui, o ano antes estava lá em 665, equivalente, então perdeu aí basicamente 100%, né? Vamos ver mais alguns números aqui, sempre observar números. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 97,5%, do 48.886 para 1.242. E o prejuízo aqui, menos 225.664 para 1.690.000. Então, já expliquei aí no vídeo anterior, obviamente, né, um lucro no operacional, com uma receita aí bem menor do que o lucro. Aqui no 1T24, a receita subiu para 7.522, e o prejuízo aqui, menos 66.878. No 2T24, a receita subiu para 27.143, e um prejuízo aqui, 2,8% maior, menos 68.743, e aí já observamos, 2T24 para 3T24. Vamos ver acumulado aqui, últimos 9 meses, de janeiro até 30 de setembro de 2024, contra o mesmo período de 2023, a receita vem acumulando alta de 25,4%, 90.505 para 113.454, apesar da alta de 25%, frente aos desafios da empresa, e com base no valor em si, não há um valor tão elevado assim. E o prejuízo de menos 565.605, reduziu para 410.000, menos 27,5%, e acumulado aqui nos últimos 12 meses, últimos 4 trimestres, comparando com o ano completo, 2023, a receita vem ganhando 25%, de 21.747 para 114.696, e o lucro aqui de 1.124.000 para 1.280.000. Novamente aí observando este lucro, que é um lucro não operacional, é importante manter isso em mente aqui, que ele está afetando aí positivamente alguns indicadores, então observando aí somente os indicadores, pode dar uma certa impressão aí de melhora, porém não é exatamente o resultado, então vamos observar aí sempre com atenção, com cautela, todos os números, sempre observar números com muita atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, e até a próxima.